E o Wallace, hein? Foi bem, meu garoto? Ou não? Ele publicou... Ele é frequentador de clube de tiro. É impressionante como algumas pessoas se sentem mais poderosas com uma arma na mão, né? Talvez exista aí alguma falha moral, psicológica, psiquiátrica, que seja preenchida momentaneamente pela arma, né? Porque a arma, pra algumas pessoas, tem um simbolismo que é difícil de explicar, né? E elas vão ganhando uma coragem que talvez sirva pra esconder a covardia que tem sem uma arma na mão, né? Porque geralmente é covarde quem fica ameaçando os outros com arma na mão, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu faço, eu aconteço, né? E o Wallace, ex-jogador de vôlei, que é bolsonarista de primeira hora, e até aí, né, cada um escolhe o que lhe faz feliz, o que lhe completa mais, né? Manifestou apoio ao ex-presidente Bolsonaro em todas as circunstâncias, beleza, vida que segue, né? Ele é frequentador de clube de tiro também, e abriu uma enquete no Instagram, mostrando uma arma, eu não sei, eu nem olhei, confesso pra vocês que tá na hora de parar de dar palco pra maluco dançar, né? Bater palma pra maluco dançar. Então, ele fez uma enquete lá perguntando se alguém daria um tiro na cara do presidente Lula. Olha só, né? Uma coisa é você discordar, achar que o Bolsonaro foi o melhor presidente, que o Lula não deveria ter sido reeleito, fim. Cada um, acho que bem entender, e ainda bem que é assim, tem que ser cada vez mais assim, né? Agora, supor que as coisas podem ser resolvidas na bala, dando um tiro na cara, né? Aí, aqui, é a enquete. Olha a carinha dele com a arma na mão. E aqui, o arrependimento, né? Não foi isso que eu quis dizer, eu não estimulo a violência. Se eu disser pra alguém que eu posso matá-la com um tiro de 12 na cara, eu tô estimulando a violência ou não? Ou sugerindo que outras pessoas façam isso, né? Eles que não, que não é nada disso, gente. Estão interpretando mal o que ele disse, ele pede desculpas e tudo mais, né? Mas, enfim, agora tá suspenso do Cruzeiro, SADA, e tem essa implicação no Comitê Olímpico Brasileiro. E o governo também, né? Quer cobrar as declarações que ele deu na Justiça.